O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o encerramento da greve dos policiais civis sob pena de multa diária de R$ 100 mil ao sindicato da categoria. A decisão liminar atende a um pedido da Advocacia-Geral do Estado. Ficou determinado também o fim da paralisação dos policiais penais. Para tomar a decisão, a Advocacia-Geral do Estado alegou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal determinou a inadmissibilidade do exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade de policiais civis e servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública. Por meio de nota, os representantes do Sindipen, sindicato que representa os policiais civis e penais, afirmaram que o sindicato não foi notificado oficialmente sobre a determinação da paralisação da greve e anteciparam que vão recorrer da decisão. Os policiais reivindicam o aumento salarial de 41%, porém, o governo de Minas anunciou um reajuste de 10,06% para todo o funcionalismo público do Estado.